Autoshopping Global, aqui em Santo André, na Avenida dos Estados, o seu seminovo está aqui, são mais de 3 mil ofertas, são 60 lojas para você procurar o seu carro e você vai encontrar sim. Sabe por que? Tem muitas opções, eu começo te mostrando, olha, na Lancia tem um Gol G5 1.6 2010, vem com direção vidros e travas elétricas, por R$ 25,9 só isso, você vai encontrar aqui na Lancia. E tem mais, olha, está chegando a Brisa e Guelo, tem EcoSport Freestyle 1.6 2012, ela é flex esse carro, completo por R$ 39,990, só R$ 39,990 e o shopping é completo para você, tem desfachante, corretora de seguro, cartódromo, tem pista de test drive também, praça de alimentação, martelinho de ouro, tem financeiras, vistoria, certificação junto ao Inmetro e muito mais. Agora na Padilha tem Sandero 1.0 2011, esse carro está completasso por R$ 23,990, só R$ 23,990. E tem mais, olha, ótimas condições você encontra aqui e na excelência está chegando um Fit LX 1.4, esse carro é flex e está super novo, R$ 2.008 ele, hein, por R$ 28,990. Tudo isso aqui na Avenida dos Estados, número 8 mil em Santo André, autoshoppingglobal.com.br é o site, nas redes sociais é só procurar por Autoshopping Global ou pode ligar também, 4977-9000. Autoshopping Global, o seu seminovo está aqui, tem muitas opções, são mais de 3 mil ofertas esperando por você, então aproveite!